Bom dia galera, vamos dar uma volta aí ó, para a gente ver se a gente acha umas coleiras. Aqui ó, tem uma coleira aqui ó, no fio ó, olha lá em cima ali ó, quanto lindo. Olha o quanto está coleira, olha aqui ó, olha o bradão aqui ó, esse aí gosta de uma boa disputa. Olha o canto bonito da coleira galera ó, sete horas da manhã. Coleira com fibra. Show de bola galera. Coleira cantando bem um atrás do outro aqui ó. Só nos raçantes da hora, para cima da coleira. A feminha dela veio ali agora. Olha ela ali ó, a feminha dela ali ó. Tá de boa galera. Tá de boa galera. Coleira que gosta demais, demais, demais de uma coleira solta. O que veio? Olha aí. Não vou pendurar porque eu não quero que venha na gaiola, tá ligado galera? Quero só que fica vendo. Olha lá ó. Vou, o macho batando a fêmea. O velho aqui tá mandando, atrás do outro. Olha galera ó. Não quero que cola, então eu não vou deixar o galo pendurado. É uma coleira rápida. O bradoque gosta demais de uma coleira solta galera. Uma coleira bem que venha nos raçantes. E olha que canto lindo galera. Ó. Esse aqui já é mais preto, esse aqui é o bradoque já. Ela tava no muro lá atrás ó. O bradoque mandando. Deram uma encostadinha agora de viola na mão. Olha ela ali ó. Cantando bem. O meu doque doido. E olha só um arrasante. Coleira da hora. E fibra aí ó. Bom pra mexer. E forte porque tá forte galera. Cantando firme um atrás do outro. E botou a fêmea pra correr. Porque a fêmea tava perto. Quando o coleira não tá tão forte, o que acontece? Ele não consegue afastar a fêmea. Acaba as vezes que a fêmea bate no macho. Entendeu? Vamos ver se ele vai vir aqui. Olha ele ali ó. Ó. Tá vendo galera? Ele ó. Rápido. Coleiro rápido. Tocador de canto. Top. Dove. Dove. Batendo na fêmea de novo ó. Dove. Ele ama isso galera. Ele não gosta, ele ama isso É isso aí galera Tamo junto É nóis Dessa vez eu não vou deixar colar na gaiola Só tô fazendo o mesmo passeio Diferenciado A colher tá aqui, a fêmea ali A fêmea fica louca A fêmea quer Baixar pro bradoc O bradocão O bradocão é zica Ó, o bradocão fica louca Vou descer ele pra baixo ali É isso aí galera, tamo junto É nóis Falou quem não for inscrito, se inscreve aí Já ativa o sininho Quem já for inscrito Deixa o like Porque as puxadas é top Tamo junto, é nóis